Vamos lá, meus queridos e maravilhosos alunos, vamos para mais uma aula, linda e na alva, vamos lá participar deste assunto que não cai em provas, despenca, vamos lá, meus queridos, vamos entender, melhor, vamos lá, Rafael, focar aqui para a gente poder entender este assunto de forma muito mais simples. Eu desenhei várias vezes a pirâmide, várias vezes, é só isso aqui, pirâmide, é esse ponto aqui que vocês não podem jamais esquecer, toda empresa, ela representa esta pirâmide. O que é que significa isso, professor Gilvan? Aqui a longo prazo, escrevendo para vocês, certo? A longo prazo. Longo prazo. Longo prazo. Aqui, médio, médio prazo. E aqui, meus amores, desculpa, eu acabei errando aqui, mas vamos, correge o professor, correge. Então, curto, curto prazo. Pronto, são características, linda e na alva, que nós precisaríamos entender para poder acertar questões. Outra coisa, isso aqui é conhecido como institucional. Isso foi até falado para vocês, institucional. Intermediário. Isso aqui é conhecido como intermediário. Intermediário. Conhecido como intermediário. Pronto. São características, o forma de falar, que vocês precisam aprender. Qual é o nosso foco da aula de hoje? Essa aula aqui, nós vamos focar de planejamento operacional. A aula, que vai vir posterior, vai ser o resumo de planejamento estratégico, tático e operacional. Eu vou resumir para vocês. Por isso que eu coloquei várias questões. Gente, eu coloquei questões. Penso tanto de questões que eu coloquei para vocês. Então, vamos lá, professor. Vamos entender o planejamento operacional e cada característica deles. Característica do planejamento operacional é aqui. Ele vai fazer o desdobramento dos planos táticos de cada departamento em planos operacionais para cada tarefa. Ou seja, ele trabalha com certeza e regularidade. Vamos supor assim. Eles vão fazer a execução. Execução, meus queridos alunos. O que é essa execução, professor? Vocês vão fazer a execução. Planejamento operacional cuida da parte da ação. Ação, colocar a mão na massa. Nível operacional, coloca a mão na massa. Então, o planejamento operacional é de curto. Olha aí, gente, olha. Olha. Tudo que eu andei falando, direto, 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 direto. Tem foco nas tarefas, nas operações do dia a dia. Ela traduz o planejamento estratégico e tático no trabalho diário das pessoas. Indicando o que fazer, como fazer, por que fazer. Deu para entender? Nós estamos aí mostrando para vocês pontos importantes. Para estas questões. Então, vamos lá, professor Gilvan. Estamos. Estamos. Tentando colocar aqui para vocês. Estes. Assuntos. Então, as respostas dessas questões referem a rotina de atividades necessárias para atingir os objetivos do planejamento. Então, o que fazer, como fazer, quando, quando, quanto vai custar, quem vai fazer, quem vai fazer. Tem que fazer. Tem que fazer essa pergunta. O que fazer, como fazer, quando, quem, quanto. Por que fazer, por que. Faça essas perguntas. Isso é um planejamento operacional. Colocar o que? Em ação. Colocar em ação. Tranquilo? Então, meus queridos, conseguiram entender? Então, ação. Então, ação. Ação. Então, o plano operacional é subdividido até atingir um nível de detalhamento em que as coisas estejam definidas e claras. Prática, gente. Olha, como eu falei para vocês. A ação é prática. Nesse ponto que determina o planejamento e começa a ação. Elabora a partir daí o que? Eu tenho que elaborar os procedimentos e rotinas, os programas, os orçamentos, os regulamentos. O que são os procedimentos e rotinas, professor Gilvando Arche? Ele ajuda o que? A dirigir as atividades. Uniformizar as atividades. Uniformizar as atividades. Então, como é assim, professor? Eu tenho que informatizar. Informatizar esses pontos. Dispensam a necessidade de verificação. Evita o chamado retrabalho. De ter que explicar tudo que, cada vez que algo precisa ser feito. Então, quando eu uso esses procedimentos, eu posso apresentar aqui, gente, que eu já até expliquei em uma aula anterior, que existe um fluxograma que ele fala, é um gráfico, até coloquei aqui, ó. É um gráfico que vai representar uma sequência de rotinas, de procedimentos, de atividades. Atividades, ó. Atividades. O que você vai fazer? Explicar o que é um fluxograma de maneira mais tranquila, para vocês não se perderem. Fluxograma é assim, ó. Eu contrato a Lidna Alva Rodrigues para ser minha secretária. Para ser minha secretária no meu escritório de advocacia. Vamos supor que eu sou advogado. Todo dia, ao entrar neste trabalho, ela tem uma rotina. Ela tem que ligar o computador. Ela tem que verificar os e-mails. Ela tem que responder os e-mails. Ela tem que atender o telefone. Ela tem que fazer ligações. Ela tem que organizar a minha sala. Ela tem que fazer um relatório do que realmente, que cliente eu vou atender, o que cliente não eu vou atender. Isso é um fluxograma, gente. Isso é um fluxograma. O organograma, ele é diferente de um fluxograma, ó. O organograma, ele representa só apenas a hierarquia. A hierarquia dos setores. Ele é totalmente diferente desse fluxograma aqui. O fluxograma, você pode fazer até de uma lâmpada que queimou. Na luminária. Luminária não acende. Esse é o primeiro problema. Então, eu vou ajustar a lâmpada. Lâmpada ajustada. Ela acendeu? Não. Lâmpada ajustada. Não acendeu, ó. Não. Lâmpada acendeu? Né? Se você for dizer essa pergunta. Lâmpada foi ajustada? Não. Então, ajustar a lâmpada. A lâmpada foi ajustada? Foi. Sim. Mas ela não acendeu. Então, a lâmpada está queimada. Então, o que é o procedimento que tem que fazer? Comprar a nova luminária. Comprar a nova luminária. Ou trocar a lâmpada. Ou trocar a lâmpada. Vai depender do problema. É só para representar para vocês, mas vamos supor o exemplo que eu dei para vocês. de trabalhar no escritório de advocacia, no escritório de advocacia, no exemplo. Então, gente, dentro do planejamento operacional, nós temos também os programas. São planos detalhados que contêm as atividades que devem ser executadas, tempos ou prazos para cada um. podem variar de formato simples, como os calendários, até os cronogramas de produção, utilizando computadores. Programas são isso. Os principais tipos de programas dentro da atividade operacional, nós temos os calendários para cumprir. Nós temos os cronogramas para cumprir. Por exemplo, quando você matrícula seu filho no colégio, tem um calendário. Dizendo quando é que vai ser as férias, dizendo quando é que vai ter a atividade, quando é que vai ter a prova. Calendário, ele diz cada atividade que é feita. Tudo é programado. Aqui, por exemplo, no canal, nós temos um cronograma de saber quando é as férias de cada funcionário. Para a empresa não ter prejuízos ou processos trabalhistas. Então, a gente tem que ter calendários e tem que ter cronogramas. Para que, gente? Para incluir linhas com atividades. Vê se essas atividades, se essas atividades, elas são importantes e aquelas que não são importantes. Então, eu preciso que vocês entendam o que é um planejamento operacional. Qual a importância desse planejamento operacional? Conseguiram compreender o que eu estou colocando aqui para vocês, esta importância ou não? Então, meus queridos alunos, então, meus queridos alunos, eu preciso que vocês saibam essas características, essas diferenças, para que a gente, quando a gente for resolver uma questão de provas ou algo do tipo, a gente consiga perceber algumas características marcantes ou palavras-chave, para a gente não errar a prova. Então, veja só. Outra característica importante do planejamento operacional são os orçamentos. São planos operacionais que relacionam a necessidade de recursos financeiros com período de tempo e atividades a desempenhar. A tabela a seguir apresenta um exemplo de orçamento no nível operacional. Então, por exemplo, o orçamento anual do departamento de marketing, eu tenho um salário do RH. Aí vocês olham aqui, encargos sociais. Gente, isso aqui, encargos, é a mesma coisa de tributos. Aí vocês dizem assim, professor, eu não sei o que é tributos. Tributos é a mesma coisa de impostos. Depois, lá no aula posterior, eu vou explicar para vocês. Encargos, encargos, significa o quê? Se, Lidina Alva, você comprar um produto, um óculos, um guarda-roupa, um fogão, qualquer coisa que você comprar, vai ter embutido tributos. Vai ter tributos nele. Se você pegar uma nota fiscal, lá vai dizendo assim, impostos aproximados. Meu guarda-roupa quebrou nessa semana. Chorei, foi muito. Porque o cupim comeu. Eu não estava esperando. Mas tinha um cupim, eu não vi. Esse cupim. Não vi. Aí, eu abri a porta do guarda-roupa. Quando eu abri, caiu nos peizinhos do Juvan. Pá! Quando eu fui ver, tinha uns cupimzinhos bem pequenininhos. Aí eu digo, eita, meu Deus do céu. Aí eu joguei o guarda-roupa fora. Joguei. Eu peguei, pintei a parede, botei veneno. Nos caibos. Botei veneno. Só que eu fiquei três dias com o dono na coluna. Mas deu certo. Aí, meus queridos, fui lá no Paraíba, no Mocambinho, comprei um guarda-roupa. Quando eu fui ver o preço do guarda-roupa. Aí eu digo, eita, pai. Só que os impostos embutidos nesse preço do guarda-roupa, eu estava a 315 reais. Os impostos. Lá na nota fiscal tinha dizendo, 315, só de impostos. Se não fossem os impostos, o guarda-roupa saia bem baratinho. Mas, o professor Gilvan teve que comprar. Aí eu não queria ir em outra loja, não tinha tempo para pesquisar. Comprei logo no Paraíba. Então, meus queridos, não pesquisei, não. Só cheguei lá, meu filho, quero um guarda-roupa para amanhã. Não, só recebe daqui a cinco dias. Ah, tá bom. Então, meus queridos, tributos, é isso. Tudo que tu compras. Pacote de biscoito, um óculos, qualquer coisa. Tem impostos embutidos. Que vai ser uma outra aula que eu vou explicar para vocês. Só quero que vocês entendam o que é salário, o que é encargos sociais. Encarga é o tipo imposto sobre o serviço das pessoas. A empresa, ela paga. É tipo assim, se tu gasta hoje com um funcionário 1.213,45 centavos, tu multiplica, vai multiplicar por mais dois. É como se tu estivesse gastando com um funcionário 2.426. É como se tu estivesse gastando com um funcionário. Cada funcionário que tu contrata, tu gasta mais ou menos essa média. Ou seja, como assim, professor? Quer dizer, além de eu pagar o valor de 1.213 reais, eu vou ainda pagar os encargos exatamente. Ou seja, meus queridos, você ser patrão, ser empresário, paga caro. É o caso aí do piso salarial dos enfermeiros, né? Alguns sindicatos, as empresas entraram na justiça para poder embargar, porque na percepção dos empresários ia ficar o custo muito alto na folha de pagamento. Então, o que eles estão querendo? Que eles estão querendo ajuda do governo, para o governo ajudar a manter funcionar os estabelecimentos de saúde. Porque como é que eu vou conseguir pagar com os TEA? Tem prefeituras aí que não iam conseguir prefeituras. Aí vai ser um debate que vocês têm que pesquisar. Não entra o mérito político, mas você tem que pesquisar. Benefícios, bonificações, despesas, realizações de eventos, serviço de terceiro, despesas, material de escritório, manutenção. Tá, deu quase aí, ó. Gente, está vendo uma empresa? Ela tem suas despesas. Então, no mínimo, ela tem que vender muita coisa. Então, eu estou mostrando para vocês. Ah, o que é um orçamento? O que é regulamento? O que faz parte do planejamento operacional. Regulamento, meus caros alunos, refere-se ao comportamento esperado das pessoas nas organizações. Define o que as pessoas podem ou não podem fazer. O que devem se comportar com o auxílio de softwares. Aí vocês perguntam, professor, o que é software? Aí eu vou explicar para vocês, tá? É assim, gente, ó. Essa palavra aí parece meio estranha, mas eu vou explicar de uma maneira bem simples. Existe algo que é palpável. Quando você chama o seu marido, meu bem! Ele é palpável. Ele é um hardware. No computador a gente chama assim de hardware. É a parte que eu vejo, que eu pego, que é o palpo. Eu consigo sentir. E é um hardware. E um software é algo que você não vê. Você não vê, você não sente, você não consegue. Mas, bicho, é tipo um programa. É tipo um programa. Você liga o computador. O computador, ele faz... Ele tem um Excel, ele tem um Word, ele tem... Ó, por exemplo. Está sendo transmitido aqui esta aula. Nós estamos utilizando diversos tipos de programas. Isso é um software. Então, existe um softwares. Então, para vocês conseguirem entender o que é um software. Aí, gente, os regulamentos, eles servem para dizer o que o funcionário pode e o que não pode dentro do nível. Ó, você não pode desrespeitar o seu... Ah, mas isso aí já é algo óbvio. Mas tem que ter na lei, tem que ter no regulamento. É importante. Porque aí tem gente que mesmo com a lei ainda não quer cumprir. Você imagina aí sem. Então, o nível institucional, gente, ele opera as mudanças e incertezas trazidas no ambiente externo. Ele é o nível institucional. Já o nível intermediário ou tático, procura amortecê-las, neutralizá-las, contemporalizá-las, para encaminhar o nível operacional, os esquemas cotidianos de tarefas, operações. Então, o que que significa? O nível operacional quase sempre trabalha dentro da lógica de sistema fechado, para que alcance a regularidade, a estabilidade e a certeza do seu dia a dia e funcione com máxima eficiência. Nível operacional, apesar de todas as mudanças, pressões, contingências... Gente, contingências... Explicar para vocês o que é. Vamos ler e fazer a leitura, para que a gente possa entender o que é essas palavrinhas que aparecem. Esquisitas, né? No nosso slide. Apesar de todas as mudanças, pressões, contingências no ambiente externo. Contingências significa mudanças, tá, gente? Mudanças. Contingências significa tudo depende, tudo depende. Bota aí no caderninho de vocês. Tudo depende. É porque assim, vai aparecer as palavras, gente? Se vocês não entenderam, vocês podem me perguntar, tá bom? O nível operacional precisa funcionar como um mecanismo de relogaria, ou seja, tecnologia e máquinas em operação, ritmo e cadência para alcançar a produtividade. Ritmo, quando ele coloca aqui ritmo e cadência, certo? Para alcançar a produtividade, significa que eu tenho que trabalhar de maneira alinhada, certo? De maneira alinhada. O nível operacional precisa de um tipo de planejamento estreito e o mais próximo possível de um sistema fechado e protegido das mudanças e interpéries ambientais, ou seja, os fatores ambientais. Interpéries, fatores ambientais. Fatores, certo? Fatores ambientais. Então, gente, um exemplo, a pandemia. A pandemia, as empresas, elas sofreram, certo? Elas sentiram impacto. Não foi só as pessoas, mas as empresas sim. Diminuiu a produção, diminuiu a operação. Existem, existiam várias paralisações, esperas. Então, isso por causa de quê? Por causa do ambiente externo. Que ambiente externo é esse? Fora, certo? Então, existem esses ambientes foras que podem causar problemas dentro das empresas. Ou seja, meus queridos, a gente tem que ter um bom planejamento estratégico. A gente precisa saber definir bem o planejamento tático. Para quê? Para que o planejamento operacional, ele coloque em ação. Ação. Através de quê? Dos planos operacionais. Certo? Eles precisam. Ou seja, a execução dessas atividades. A execução. Ou seja, atingir a máxima eficiência nas atividades e tarefas codidianas. Conseguiram compreender, meus queridos alunos? Ou não? Quero saber se vocês conseguiram compreender de maneira correta, de maneira tranquila o que eu estou colocando aqui para vocês. Tranquilo? Dúvidas? Dúvidas? Não? Pois vamos para frente, meu querido diretor. Vamos para frente. Então, o planejamento operacional, o conceito geral dele, professor Gilvan, ele traz, através de um mapa mental, vou trazer aqui para vocês, através de um mapa mental, como é que é feito? Lembra das perguntas? O que fazer e como fazer? Quando? Quando? Quanto? Quanto? Quem? Por quê? Todas essas perguntas dentro do plano, tem que ser colocado, tem que ser colocado desta maneira. Por quê, gente? Como é que eu vou executar algo? Como é que eu vou executar algo, professor Gilvan? Se eu, como professor, como é que eu vou executar sem ter um bom plano? A gente tem que ter, tem que ter um bom plano. Se é um bom plano, você não consegue atingir os objetivos. Conseguiram compreender, meus queridos? Ou não? Então, estou aqui mostrando para vocês a importância do que seria esse bom plano. executar essas atividades de maneira assertiva. Tranquilo? De maneira assertiva. Então, meus amores. Então, estou aqui mostrando outro ponto que a gente deve colocar na cabeça, que são as características. as características, as características, certo? As características do planejamento operacional. Vamos lá. Ele se preocupa basicamente no o que fazer e como fazer no nível em que as tarefas e operações das empresas são executadas. Refere-se especificamente às tarefas e operações realizadas no dia a dia, no nível operacional. Como está inserido na lógica de sistema fechado, o planejamento operacional focaliza a otimização, a maximização de resultado. Olha o resultado. Foca nos resultados. Enquanto o planejamento tático está voltado para o resultado apenas satisfatórios ou satisfacientes, certo? Então, o planejamento operacional, os administradores visualizam e determinam ações futuras dentro do nível operacional, que melhor vai conduzir a alcançar as metas. Lembrando, gente, que as metas do nível operacional é a curto prazo e o do nível estratégico é a longo prazo. Só que eles andam junto. Eu não posso jamais fazer um tipo de plano tático sem estar de acordo com o planejamento estratégico. Eu não posso fugir disso. Então, se o meu planejamento estratégico, o meu objetivo é aumentar as vendas em 10% ao ano, então os vendedores têm que existir uma estratégia para aumentar essas vendas em 10%. Que tipo de estratégia? Melhorando o marketing digital, baixando um pouco os produtos, melhorando a divulgação, alguma coisa do tipo. Por isso que o grau de liberdade na execução das tarefas e na operação é muito estreito e pequeno, o grau de liberdade. Que segundo o Hidalberto Chavenato, ou Hidalberto, né? É, Chavenato. Ele diz uma coisa interessante, esse autor. Ele diz que deveria dar mais liberdade para os colaboradores. Deveria dar mais liberdade para eles. Para eles, como eles conhecem melhor as atividades diárias do dia a dia, eles podem dar melhores ideias. Esse é o novo conceito de administração. Então, o planejamento operacional, ele deve ser visualizado como um sistema. Como um sistema. Por quê? Começa com os objetivos estabelecidos pelo planejamento tático, para desenvolver planos, procedimentos e processos detalhados e proporcionando informação de retroação. Ou seja, gente, feedback. Retroação é a mesma coisa de feedback. E o que significa retroação? Vou explicar para vocês o que seria retroação. É tipo assim, eu peço para a Lidy Nalva fazer um serviço lá em casa. Ela, sei que ela, hipoteticamente, claro, ela trabalha lavando roupa. Não é hipoteticamente. E eu peço para lavar uma espécie de roupas e, de repente, uma das minhas roupas ficaram manchadas. E eu chego para a Lidy Nalva e digo, ó, Lidy Nalva, não tem aquela camisa branca que eu tenho há mais de 15 anos? Ela rasgou. Então, queria que você tomasse um pouquinho de mais cuidado quando for lavar as peças de minha roupa. Aí a Lidy Nalva, tudo bem. Isso é retroação. É a mesma coisa, feedback, retroação. Aí, eu no sentido de dizer, olha, estou controlando, estou observando, estou avaliando, estou propiciando condições para otimizar, maximizar melhores resultados. Então, o planejamento tático é constituído como uma variedade de planos operacionais que prolifera em diversas áreas ou funções da empresa, como produção, finanças. Os planos operacionais cuidam da rotina. É rotina, gente. É atividade. Eu até deixei negrito para vocês entenderem. Deixei destacado para vocês entenderem melhor. Então, os planos operacionais cuidam da rotina cotidiana. Para assegurar que todos executem as operações, tarefas, de acordo com os procedimentos estabelecidos. Estão voltados para a eficiência. Ênfase nos meios. É problema remitido para os níveis mais elevados da empresa. Então, meus queridos, os tipos de planos operacionais, quais são eles, professor? Está aqui, ó. Procedimentos, que eu já falei. Orçamentos, que eu já falei. Programas e programações. Programações, regras. Regras. Então, o que significa isso, professor? Então, meus queridos alunos. Então, nós temos que observar esses pontos gráficos. Tem que observar listagem, fluxo de caixa, tudo isso. Então, tipo de planos operacionais. Embora os planos operacionais sejam diversos, misturados, diversificados, eles podem se classificar em quatro tipos diferentes. Quais são, professor? Planos relacionados com métodos, dinheiro, tempo e comportamento. Repito. Os planos operacionais são diversificados. Eles podem ser classificados em quatro tipos diferentes. Métodos, denominado procedimentos. Dinheiro, denominado orçamento. Tempo, denominado programas e operações. Comportamento, denominado regulamento. O importante é notar que cada plano pode consistir em muitos subplanos. Com diferentes graus de detalhamento. Vejamos mais de perto cada tipo. Vou detalhar para vocês. Por exemplo, os planos relacionados com métodos. São conhecidos como processos ou procedimentos. O que ele diz? São etapas sucessivas e detalhadas, indicando como executar as tarefas e alcançar as metas. Devido a sua natureza detalhada, são escritos e colocados à disposições. Os procedimentos constituem guias para ação. São mais específicos que as políticas. Vamos resumir isso aí. Eu contrato. Vou usar hoje muito o exemplo como a Líndia da Alva. Vai ficar mais fácil. Porque às vezes a gente lê ele slide e explica. Às vezes não fica tão claro. E eu como professor fico muito preocupado com isso. Vamos lá. Eu contrato. Francisco. Para ser. A minha intérprete numa palestra. De renome nacional. Vai ter mais ou menos os 10 mil. Telespectadores. Nos assistindo. Eu contrato ela. Só que eu digo, olha, os procedimentos são isso. Tu vai ter que ir com a roupa preta. Tu não pode ir com a roupa colorida. Tem aquela roupa xadrez que tu gosta? Tu não pode ir. Então, você vai ter que ficar do lado direito. Certo? E eu vou te pedir para você recepcionar também os outros intérpretes. Quero que você comande. Porque vai ser mais ou menos duas horas de palestra. Eu queria saber como é que é o procedimento. Cada um vai ficar em quantos minutos? Para não ficar cansativo. Então, isso são procedimentos. Detalhe, gente. Métodos. Então, eu vou delegar a autoridade para Francisco dizer, olha, é assim. Então, de uma maneira. Então, planos é isso. Aí, eu tenho aí os métodos ainda. Eu vou descrever os processos. Executar passo a passo. Gente, esse aqui é o processo. Passo a passo. Então, é o passo a passo que você tem que colocar dentro dessa atividade. Eu posso utilizar um fluxograma. Eu posso utilizar uma reengenharia. É uma estrutura. Um desenho. De dizer como é que vai ser o passo. Passo a passo. Vou dizer, eu passo um, passo dois, passo três, passo quatro. São procedimentos. Professor, e orçamentos? Ah, gente. Orçamento, como eu falo para vocês. São planos operacionais relacionados com dinheiro, meu. Os orçamentos têm a extensão de um ano, corresponde ao exercício fiscal de uma produção, entrega. Quanto aos valores financeiros, os períodos temporais se tornam maiores. A solução está no planejamento financeiro, definindo, elaborando o nível tático da empresa, com dimensões mais amplas do que os orçamentos, cuja dimensão é meramente local e cuja temporalidade é limitada. Os orçamentos se envolvem, fluxos de caixa. O orçamento que aguarda. Olha, gente, vamos fazer um orçamento. É tipo, eu quero fazer uma viagem, vamos lá, Glauí, fazer uma viagem. Nós vamos para Dubai. Eu, você, sua esposa e sua filha. A gente vai para Dubai, com tudo pago. A gente vai lá para os melhores hotéis, de frente ao mar. Eita! Só que a gente tem que fazer um orçamento. De quanto a gente vai levar e quando a gente tem que economizar. É mais ou menos essa ideia, Lidinal. Tem que fazer um planejamento. Um orçamento. Então é isso. A gente vai ter que guardar um dinheiro, um orçamento. Por exemplo, a Lidinal, ela quer reformar a casa. Quer comprar uma bicicleta, quer comprar uma moto. Ela tem que fazer um orçamento. Um orçamento. Ela tem que ver. Dinheiro. Período de tempo desse dinheiro. Quanto é que vai entrar, se vai ter algum recurso. É a mesma coisa, Lidinal, aqui da empresa que eu estou utilizando aqui para você. Plano operacional relacionado ao orçamento, relaciona-se a dinheiro. Nós temos o tempo. Tempo é dinheiro. Já ouviram falar essa expressão? Tempo é dinheiro. Então eu tenho aí, gente, métodos e programas que podem variar. Por exemplo, ela pode ser simples, um calendário, uma agenda. Eu tenho que ter uma programação. Uma programação. E essa programação, ela tem que estar cronometrada. Tem que dizer, olha, você vai fazer isso, é uma hora para isso, é 20 minutos para palestra, é 20 minutos para isso. Eu tenho que ter uma programação. Gente, nós temos uma programação hoje com o professor Juvan Duarte, deputado distrital Juvan Duarte. A programação de hoje é uma palestra, vote certo, vote Juvan Duarte. Não pensou? Não pensou? Programação. Aí meus cabos eleitorais, lá o DENI, Francisco. Pensou? Só que meus alunos, eu consegui um bom voto, né? Meus alunos. Vocês votavam em mim, Lidlava? Votavam em mim? Votavam em mim? Hein, Francisco? Olha aí, viu? Já tenho dois votos aqui, ó. Viu? Então a programação é eu lutar pelo piso salarial dos intérpretes. Olha o meu projeto de lei. Está vendo? Piso salarial. Piso salarial de 4.500 reais. Viu? É lutar para isso. Principalmente a questão da carga horária, reduzida, carga horária. E ainda tem um tratamento com fisioterapeuta, no ambiente de trabalho, era obrigado. Olha aí, já tem uns projetos aí, Rafael. Vote em mim, Rafael. Então, planos operacionais relacionados para a gente poder encerrar com comportamento, regras. Gente, o ser humano, ele só se comporta se tiver regras, regulamentos. Se tiver descrito na cara, dizendo assim, olha, pode e não pode. Os planos operacionais, quando envolve para equilibrar o comportamento das pessoas, fazer com que as pessoas se comportem no ambiente de trabalho, se faz necessário, nós termos um plano operacional chamado de regras e regulamentos. Ok, meus queridos? Gente, muito, muito obrigado pela presença de todos vocês nesta aula de hoje. Muito obrigado, Lidna Alva. Tenha uma boa noite, bom final de semana. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.